Fala família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à revisão final para o concurso da ESA 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Coloquei aqui nessa revisão os principais assuntos que geralmente são cobrados na prova da ESA. Fiz essa revisão com muito carinho para vocês e espero de coração ajudá-los com essa aula. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos lá! Vamos dar início à nossa revisão final rumo à farda verde-oliva, rumo à ESA. Então, família, é isso aí. Vamos lá! Aplicando e aprendendo com o método MPP. Como é que funciona o método, né? Aluno do grupo dos 5% é assim, né? Como é que funciona o método, Marcão? Vamos lá! Eu quero pular o muro, mas eu quero entender o método MPP. Eu quero entender a metodologia de ensino de vocês, né? Claro, estou falando aqui para quem não é aluno, né? Esse recadinho aqui é para a galera que não é aluno. Então, como é que funciona? Vamos lá! Primeiro você interpreta, depois você resolve, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Com a primeira técnica, você sabe, né? Qual é o assunto da questão e você sabe o que o problema está pedindo. Então, você já tem aí, né? Meio caminho andado. Se você já sabe o assunto e você já sabe o que o problema está pedindo, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método dos 50, né? O nome já é bem sugestivo. Legal? Então, família, vamos lá. Interpretando a questão. Método dos 50 neles. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Matemática é repetição. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vem comigo. Vamos lá. Assinale a opção que determina quantas equipes distintas podemos formar com exatamente 3 cozinheiros e 2 arrumadores. Vamos lá. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou claro para a gente, pelo contexto da questão, que é um probleminha de análise combinatória sobre combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Marcão, como é que você sabe, né? Essa é a minha maior dificuldade, né? Como é que você sabe, através do método da MPP, que esse probleminha aí é de combinação? Através das palavras-chave, né? Olha aqui a palavra-chave, ó. Equipes. Então, sempre que no probleminha você se deparar, né, com essa palavra-chave, né, ou com palavras-chave similares, né, equipes, turmas, comissões, né, sempre nesse contexto, né, de agrupamento de pessoas, ele quer formar grupos com pessoas, né, equipes, turmas, comissões, cara, se deparou com uma dessas palavras-chave, não troque ideia, né, é o gatilho mental, pô, probleminha, é de combinação. Legal, já interpretei a questão. Aluno MPP é assim, ó, interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, lá no nosso curso da ESA, ele já sabe o que tem que fazer. Pô, Marcão, para resolver um probleminha de combinação, eu tenho que usar aqui o macete do abre e corta. Eu tenho que utilizar aqui o macete do abre e corta. Legal, né, então eu já sei ali o que eu tenho que fazer, né, já identifiquei o problema, combinação, e já sei ali a ferramenta, né, eu já sei ali o macete que eu tenho que utilizar. Agora, vamos lá, executando aqui a missão, ó. Como é que vai ficar aqui a parada? Vamos montar aqui a combinação, ó. Eu quero formar uma equipe com três cozinheiros. Só que três cozinheiros de quantos? De sete. Então, vai ser combinação de sete para três. E, esse E é sinônimo de multiplicação, e dois arrumadores. Então, na minha equipe tem que ter dois arrumadores. Dois arrumadores de quantos? De quatro. Então, vai ser combinação de quatro para dois. Aí, eu vou brincar aqui, ó. Macete do abre e corta, ó. Sete para três. Combinação de sete para três. Vamos lá. Sete abre três, ó. Aí, eu vou abrir três números. Sete, seis e cinco. Abre o três, divide por três, ó. Que é três fatorial. Aí, eu vou passar o facão do seis de cima com o seis de baixo, ó. Pou, pou. Multiplicando ali o que sobrou, vai ficar sete vezes cinco. Vai dar trinta e cinco. Combinação de quatro para dois, ó. Ó. Abre e corta. Combinação de quatro para dois. Quatro abre dois, ó. Aí, eu vou abrir dois números, ó. O quatro e o três. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Ó o nome do macete. Ó o nome da técnica. Abre e corta. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Pou, pou. Quatro por dois vai dar dois. Dois vezes três vai dar seis. Tudo lindo. Fatality, ó. Trinta e cinco. Vezes seis. Trinta e cinco vezes seis vai dar duzentos e dez. Gabarito. Letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, primeira questãozinha foi de análise combinatória, né? Assunto combinação. Permutação, claro. Na hora que você for revisar, né? Dá uma olhadinha também na parte de permutação, que a ESA também gosta, né? E a parte ali de arranjo. Principalmente aqueles probleminhas de PFC, né? Que envolve ali senhas, códigos, placas de automóveis, enfim. Legal? E na permutação, que a ESA sempre gosta, né? Você já sabe, né? Você que está estudando. É aquela parte de anagramas. Beleza? Então, essa é a dica, né? A orientação, né? Que eu tenho aí para passar para vocês sobre análise combinatória. Beleza? Então, passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Toda questão eu vou sempre te dar aqui uma dica, né? Vou sempre tentar aqui passar para você alguma orientação. Vamos lá, família. Método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50. E o método dos 50, você já sabe, né? Funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Para cima deles, ó. Começando aqui a próxima questão. A figura abaixo fornece a representação gráfica da função y é igual a log de x na base b. Nestas condições, o valor de b é... Então, vamos lá, família. Olhando aqui, né? É um probleminha, né? Interpretando, é um probleminha sobre função logarítmica. Isso aí ficou muito claro para a gente, né? Pelo formato aqui da função, você já sabe que é uma função logarítmica. Legal. Então, eu já interpretei a questão, né? E ele quer o quê na questão? Ele está querendo o valor do b. Ele está querendo saber ali a base do logaritmo. Legal. Já interpretei. Interpretou? Resolve. Aí, entra na jogada a segunda técnica. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, aluno do grupo dos 5%, aluno do curso da ESE é assim, ó. Ele faz ali vários exercícios. Então, de tanto ele praticar, ele já sabe o que tem que fazer. Pô, questãozinha de função, né? Pô, aí ele vai lembrar do mantra MPP. Pô, qual é o mantra MPP para questões, né, de função? Pô, função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, para encontrar o valor do b, eu vou usar o mantra MPP. Olha como a questão vai ficar fácil. y é igual a log de x na base b. Aí, eu vou usar o mantra MPP, ó. Aí, eu preciso aqui das coordenadas, ó. Olha esse ponto aqui, ó, que eu marquei de amarelo, ó. O que significa isso daqui, ó. Quando o y é menos 1, o x é 0,25. Então, eu vou usar essas coordenadas aqui na função para encontrar o valor do b. Então, vamos lá. Função rima com substituição. Aí, eu vou substituir os valores, ó. Menos 1, ó, o y vale menos 1, ó. Então, vai ficar menos 1, igual a log de 0,25, que é o valor do x correspondente, na base b. Aí, um abraço, né? Aí, um abraço, né? Aí, você vai usar aqui, né, o bisu do logaritmo. Ó, princípio da voltinha. Ó, b elevado a menos 1, tem que ser igual a 0,25. Aí, eu vou brincar aqui, né, matemática básica. É expoente negativo, eu tenho que inverter. Então, vai ficar 1 sobre b, é igual a 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Cruzou, b vai ser igual a 4. Então, questãozinha argentina, né? Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Deixa eu tirar aqui, né, o som do celular para não atrapalhar. Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha aí. Método 2,50 neles. Você já sabe, né, interpreta, resolve. Já está no sangue. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira técnica do método. Considerando o número complexo tal, 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 o valor de z elevado a 1.983 é... Então, é um probleminha de números complexos, né, sobre potências de i. Sempre cai uma dessa, né, na... Na ESA, né, potências de i. Então, eu já identifiquei ali, né, o problema. É um probleminha de números complexos sobre potências de i. Interpretou? Resolve. Ó, matemática é repetição. Você vai ver, ó, da primeira à última questão, eu vou seguir o processo, eu vou seguir o método, né? Eu vou interpretar e depois eu vou resolver. Aluno MPP, aluno do grupo dos 5%, não é um aluno agoniado, né? Ele sabe o que está fazendo na prova. Ele vai seguir ali o padrão, né? Já é vida na caserna, né? O militarismo é assim, né? Você tem que seguir ali, né, o padrão, seguir as normas, né, seguir as regras. Então, é assim que funciona também para você ter um bom rendimento nos estudos. Você tem que seguir. Você não pode inventar, ó. Interpretou, resolve. Vamos lá. Estudar, revisar e exercitar. Você praticou vários exercícios. Então, é natural. Você vai memorizar. Caramba, para resolver problemas de potência de i, qual é o bizurro? Pô, eu vou aplicar aqui o macete do resto. Eu vou aplicar aqui o macete do resto. Mas antes de aplicar o macetezinho do resto, eu tenho que desenvolver esse número complexo aqui. Eu tenho que melhorar isso daqui, ó. Então, como é que a gente melhora aquilo dali? Vamos lá. z é igual a 1 mais i sobre 1 menos i. Tem como melhorar isso daqui? Tem. É só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 1 mais i. Tudo lindo. Aí, brincando ali, ó. Vai ficar 1 mais i ao quadrado dividido por 1 menos i ao quadrado. Desenvolvendo ali o produto notável, vai ficar 1 ao quadrado mais 2i mais i ao quadrado. Isso dividido por 2, né? Embaixo vai dar 2, ó. 1 menos i ao quadrado. Pô, i ao quadrado é menos 1, ó. Ó, vou até colocar aqui, ó. i ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Zero trauma. Na parte de cima, eu vou passar o facão, ó. No i ao quadrado com 1 ao quadrado. Porque vai cortar aqui. Aí, organizando a bagunça, ficaríamos com 2i dividido por 2, que é a mesma coisa que i, né? pô, pô, vai dar i. Então, eu já sei que o z vale i. Aí, ficou fácil. z elevado a 1.983 é a mesma coisa que i elevado a 1.983. Agora, eu posso aplicar aqui, ó. Um macete do resto. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é pegar o expoente da potência e dividir por 4. Pô, Marcão, sempre ou só toda vez? Cara, só toda vez que é a mesma coisa que sempre. Então, vamos lá, ó. Vai dar 19 por 4. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai sobrar ali 3, não é isso? Abaixo 8. 9 vezes 4, 36. Tá faltando 2. Abaixo 3. 23 vai dar 5. 5, 20. Para 23, 3. Resto 3. Aí, eu vou aplicar o macete do resto. O resto vai me dar a resposta. Aí, você tem que memorizar essa tabelinha aqui, ó. Resto. Resposta. 0, 1, 0, 1, 2 e 3. 1. 1. I. Menos 1. Menos I. Aí, você vai olhar. Se o resto for 0, a resposta é 1. Se o resto for 1, a resposta é I. Se o resto for 2, é menos 1. Se o resto for 3, é menos I. Então, como o resto aqui foi 3, então, a resposta é menos I. Legal? Então, o resultado daquela potência seria menos I. Olhando as opções, gabarito, letra D. Legal? Então, nessa parte de números complexos, né? Você vai dar uma olhada lá em potências de I, se você tem dificuldade. E dá uma olhadinha também com carinho na parte de argumento, tá? Não costuma cair, mas, se você já prestou atenção nas provas da ESA, sempre cai uma ou duas questões atípicas, né? E pode acontecer isso, de cair essa parte ali de argumento. Mas, se cair, vai cair uma coisa muito básica, tá? Muito básica mesmo. Não se aprofunda muito, não. Só dá uma olhadinha para se cair, você está ali, né? Protegido. Beleza? Então, do número complexo, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Matemática é repetição. E para interpretar, método 250 neles. Vamos lá. Numa pesquisa, com 100 pessoas em um mercado, verificou-se o consumo de três marcas de café. A, B e C. Que apresentou os seguintes resultados. 60, produto A, 51, B, 15, o C, 5, os 3, 11, A e B, e 10, B e C. Sabendo-se que cada entrevistado gosta de pelo menos uma marca, a probabilidade das pessoas consumirem simultaneamente os produtos A e C sem consumir o B, E. Então, vamos lá, família. Deixa até eu sair daqui, ó. Para ter espaço, né? Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Interpretando a questão, é um probleminha de probabilidade junto com a ideia de conjuntos, né? Na mesma questão, você tem ali a ideia de probabilidade associada à ideia da teoria dos conjuntos, né? Então, eu já analisei ali a questão, já interpretei, já sei qual é o assunto, e já sei ali o que o problema está pedindo. Ele está querendo a probabilidade das pessoas consumirem simultaneamente os produtos A e C sem consumir o B. Então, eu já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Interpretou? Resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar esse assunto, lá no nosso curso da ESA, no grupo dos 5%, você já sabe o que tem que fazer aí, né? Pô, Marcão, para achar o que ele está querendo, que é a interseção, né? De A e C, né? Para eu achar ali a galera que consome o A e o C sem consumir o B, eu preciso achar, né? A interseção de A com C para poder encontrar aquele resultado ali. E como é que eu vou encontrar essa interseção? Aplicando aqui uma formulazinha, né? Uma malandragem. Eu não vou nem montar o desenho agora. Eu vou aplicar a fórmula. Como é que é a fórmula? A união B união com C é igual a número de elementos de A mais B mais C menos I2 mais I3. Vamos lá. O que seria I2? I2 é a interseção 2 a 2. O que seria I3? É a interseção dos três. Aí eu vou substituir. Eu vou substituir. A união B união C. Aí eu vou somar aqui. 60. Eu vou somar aqui. Olha, eu vou pegar aqui. 100. Seria o 100. Ele já está me dando ali. 100 pessoas foram entrevistadas. É igual a A mais B mais C. Aí sim. 60 mais 51 mais 15. Eu já vou fazer essa continha aqui direto. Isso aqui vai dar 126. Menos I2. I2 é a interseção 2 a 2. 11 mais 10. 21. Então, vai ficar menos 21. Menos X. Por que menos X? O X seria a interseção de A. Olha, ele não está me dando. O X seria a interseção de A com C. Então, como ele não está me dando, eu chamei de X. Então, aqui vai ficar menos 21 menos X. Mais I3. I3 seria a interseção dos três. No caso, é 5. Aí virou continha. Continha de padaria. Vai ficar 100. 126 menos 21 vai dar 105. Menos X mais 5. 100 é igual a 110. Menos X. 10 vai ser igual a menos X. Menos 10 vai ser igual a menos X. Então, X é igual a 10. Então, 10 é a interseção de A com C. Aí, eu vou colocar aqui no desenho, no diagrama, para você visualizar melhor o que ele está querendo. Aí, vamos lá. Ele está querendo os produtos, né? A galera que consome os produtos A e C sem consumir o B. Então, vamos lá. Interseção dos três. É 5. Sempre começa pela interseção dos três. 5. Galera que consome A e C e não consome B. É essa galera aqui, ó. Como é que eu vou encontrar essa galera aqui? Vai ser 10 menos 5. Que vai dar quanto? 5. Que vai dar 5. Aí, eu mato a questão. Por quê? Eu já tenho esse valor aqui. E ele está querendo a probabilidade. Para achar a probabilidade, troca a palavra probabilidade por chance. Ó. Ele está querendo saber a probabilidade das pessoas consumirem A e C e não consumir o B. Então, qual é a chance que eu tenho disso acontecer? Eu tenho 5 chances. Ó. Está aqui. Eu tenho 5 chances em 100. Só que 5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5%. Então, gabarito. Letra. Bravo. Letra B de bola. Legal? Então, família. É isso aí. Questãozinha de probabilidade, né? Junto com conjuntos. Sempre cai uma questão de probabilidade na prova da ESA. Só que esse ano eu estou acreditando muito numa questão que envolva aí a ideia do conjunto. Né? Que envolva também a ideia de conjuntos. Porque numa questão só ele coloca ali dois assuntos. Beleza? Legal? Então, questãozinha de probabilidade. Passamos para a próxima questão. E aí? Quem está curtindo aí a revisão? Quem está gostando? Quem está curtindo? Cara, grita eu. Coloca aí no chat se você realmente está curtindo essa revisão. E claro, deixa aí o seu likezinho. Espalha para geral. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, também quando acabar, cara, deixa aí o seu comentário. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no nosso vídeo. E assim o YouTube vai espalhando esse conteúdo para mais pessoas. então, deixa aí um comentário no vídeo, tá? Quando acabar a aula e senta o dedo no like. Valeu? Vamos lá, família. Próxima questãozinha na tela, ó. Vamos lá. Método 250 neles. Vamos lá. Interpretou, resolve. Olha aí. Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede raiz de 3 obtém-se, vamos lá, interpretando aqui, falou em esfera, falou em cone, cilindro, pirâmide, paralelipípedo, pô, isso é uma questão de geometria espacial. É uma questãozinha de geometria espacial. Legal. E ele está querendo o quê, Marcão? Ele está querendo saber o volume da esfera circunscrita. Legal. já interpretei aqui a questão, ó. Deixa eu voltar até para o cantinho aqui da maldade, ó. Já interpretei a questão. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é a malandragem aqui, Marcão? É você saber transformar. Vai rolar aqui uma transformação. transformação. É você saber passar da geometria espacial para a geometria plana. Você fazer essa transição. Sair da espacial e chegar na plana. Tem que saber transformar. Passar da espacial para a plana. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, família? Vamos lá. se liga. A esfera na plana ela vai virar um círculo, né? Ela vai virar uma circunferência. E o cone equilátero vai virar um triângulo equilátero. Ah, Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Que é a mesma coisa que sempre. Então, é como se fosse, né? Um triângulo dentro de um círculo. Tá? É como se fosse isso aqui, ó. Transformando, né? Para a plana seria isso daqui. É um triângulo dentro de um círculo. E ele está querendo saber aqui e ele está querendo, né? O valor do volume da esfera. Mas, para encontrar esse volume da esfera eu preciso do raio. Como é que eu vou descobrir esse raio aqui? Agora que são elas, ó. O volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Então, eu preciso desse raio aqui. Qual é a malandragem? Vamos lá. Como o triângulo é equilátero como o triângulo é equilátero o raio vai ser igual a 2 terços da altura. Porque ali é o baricentro. Então, ele está a 2 terços do vértice. Legal? Então, o raio é 2 terços da altura. Sempre. Tá legal? Se o triângulo for equilátero o raio da circunferência circunscrita pega a visão. É 2 terços da altura. Beleza? E como aqui é um cone equilátero você já sabe que a base do triângulo vai ser igual ao diâmetro do círculo do cone. Ou seja, vai ser igual a 2 raiz de 3. Como o triângulo é equilátero ele tem 3 lados iguais. Aí eu consigo matar a questão. Por quê? a altura como é que a gente encontra a altura do triângulo equilátero? É lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Não é isso? É lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Vou passar aqui o facão. Pou, pou. A altura vai ser igual a 3, né? Porque vai dar a raiz de 9 então a altura é igual a 3. Então, se eu tenho a altura eu tenho raio. Ó, raio vai ser igual a 2 terços de 3. Então, o raio ó, pou, pou não está lento, hein? Sem gritaria. O raio é igual a 2. 2 o quê? Centímetros. Aí, eu consigo matar a questão. Por quê? Se eu tenho raio eu tenho volume. Então, vai ficar volume vai ser igual a 4 terços de π R ao cubo. Volume vai ser igual a 4 terços de π vezes 8. Então, o volume vai ser igual a 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Gabarito letra E. Legal? Então, nessa parte aí de geometria espacial dá uma olhadinha nessa parte de inscrito e circunscrito, né? cone dentro de um cubo o cilindro enfim toda aquela parte dá uma olhadinha de inscrito e circunscrito e, claro você tem que memorizar também as fórmulas da área e do volume. Legal? E dá uma olhadinha também em pirâmide tá legal? Há muito tempo não cai uma questãozinha de pirâmide tô sentindo aqui o cheirinho pode ser que aconteça aí esse ano tá? Dá uma olhadinha em pirâmides Beleza? Eu sei que você que não é aluno MPP deve tá aí se questionando Pô, Marcão como é que pode? Pô, em meia hora aí de bola rolando pô, tô aprendendo vários assuntos aqui que eu não aprendi lá na concorrência Mas, pô será que é verdade? Será que o método funciona? Será que a galera do grupo dos 5% vai realmente acertar 80% ou mais das questões na prova? Família, de boa se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos eu também não iria acreditar E pra mostrar pra você que eu tô falando a verdade que o nosso curso realmente é um curso de excelência e o método funciona olha isso aqui esse é o nosso combustível uma imagem vale mais que mil palavras esse aqui é o nosso aluno Victor que foi aprovado no último concurso da ESA e tá aqui já tá aqui com a fardazinha dele já tá aqui com a farda ele tava lá na fronteira Brasil e Argentina então, cara é o sonho virando realidade e eu até me emociono porque eu já tive aí do outro lado já fiz já fui militar eu sei como é que é a angústia eu sei o que você tá passando e a gente trabalha pra isso pra transformar o sonho em realidade então, se você tá visando obviamente tô falando pra galera já pro ano que vem agora não adianta a prova é final de semana mas se você tá assistindo esse vídeo aqui e quer se preparar pro próximo concurso da ESA tá tá aqui o nosso curso específico o que nós oferecemos nós oferecemos um curso de matemática básica um curso de nivelamento um curso completo de matemática pra ESA você vai ter acesso aqui a um suporte tirar dúvida do aluno você vai ter acesso a um estudo dirigido no final de cada aula você vai ter acesso a uma mentoria comigo e com o Renato com toda a nossa equipe você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp você vai ter contato ali com guerreiros e guerreiras que estão caminhando no mesmo sentido que você outras amizades são pessoas qualificadas pessoas que estão com um propósito igual ao seu ali você vai poder trocar ideia com a galera não só sobre matemática vocês conhecem um professor legal de português você vai ter contato ali como eu falei com pessoas que estão caminhando no mesmo sentido que você então isso daqui é muito legal além disso quatro bônus 27 simulados 9 e-books 10 simulados no sistema Train Time que retratam ali a realidade da prova as questões são temporalizadas e a resolução das últimas provas de história da ESA então se somássemos aí a quantia de padaria se somássemos aqui tudo o curso seria mais de 2 mil reais mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 26 e 58 cara menos que uma pizza do final de semana agora é com você se você já está estudando para o próximo concurso quer antecipar está aí a oportunidade o Júnior está colocando o link do curso aqui a antecipação vai fazer toda a diferença o erro o principal erro que a maioria comete é esperar o edital sair e falando em ESA cara não tem como é humanamente impossível você estudar faltando aí alguns meses para a prova tem que começar agora beleza então está aí já fiz o jabá quem está assistindo depois o link fica aqui na descrição do vídeo e vamos que vamos continuando aqui com a nossa revisão vamos lá próxima questãozinha na tela interpretou resolve repetição método 250 primeiro interpreta vamos lá sejam as funções reais f de x e g de x f de x igual a x mais 2 e f de g de x igual a x sobre 2 pode-se afirmar que a função inversa de g de x é então vamos lá duas em uma né aqui é uma questão de função composta com função inversa como é que eu sei que a função composta ó f de g de x né uma função dentro da outra então você já sabe que ali tem função composta beleza e ele está querendo o que ele está querendo a inversa da função g pô lindo já interpretei interpretou resolve aluno mpp assim ó interpretou resolve aí entra na jogada a segunda técnica ó estudar revisar e exercitar então de tanto cara estudar revisar e exercitar ele já sabe caramba o que tem que fazer aí pô falou em função cara falou no mantra mpp função rima com substituição função rima com substituição então vamos lá executando aqui a missão primeira coisa eu vou descobrir qual é a lei de formação da função composta f de g de x como é que eu vou descobrir a função f de g de x aonde tem x na função f eu coloco g de x então vai ficar ali ó no talento f de x f de g de x vai ser igual ó vai ser igual a g de x mais 2 olha que legal então eu já sei qual é a função f de g de x então f de g de x é igual a g de x mais 2 então eu já tenho aqui uma igualdade eu já sei que g de x mais 2 tem que ser igual a x sobre 2 ó tem que ser igual a x sobre 2 aí eu vou descobrir a função g ó g de x vai ser igual a x sobre 2 menos 2 acabou se eu tenho a função g eu consigo encontrar a inversa aí eu vou substituir aqui ó g de x é a mesma coisa que y então vai ficar y igual a x sobre 2 menos 2 pra encontrar a inversa ó o nome inversa você vai ter que inverter você vai ter que trocar as posições do x e do y então aqui vai ficar x igual a y sobre 2 menos 2 caramba marcão legal então vai ficar ali x mais 2 igual a y sobre 2 vou jogar o 2 pro outro lado multiplicando então vai ficar 2x mais 4 igual a y então essa é a função inversa da função g então a notação seria essa daqui ó g elevado a menos 1 é igual a 2x mais 4 gabarito letra bravo né marco o v da vitória e vai ser feliz legal então questãozinha né 2 em 1 né função composta junto aí com função inversa tá então dá uma olhadinha também nessa parte que já faz um tempinho que não cai uma questão assim então fica aí a dica passamos para a próxima questão vamos lá sublinhar para interpretar método dois cinquenta dois cinquenta deles vamos lá um triângulo isóis abc tem base bc igual a 16 e lados congruentes ab e ac igual a 17 o raio do círculo inscrito ao triângulo abc é igual vamos lá qual é a jogada agora família interpretando aqui é uma questão de geometria plana é uma questãozinha de geometria plana triângulo isósceles círculo inscrito então pelo contexto é uma questãozinha de geometria plana para resolver entra em cena a técnica R então qual é a malandragem aqui para resolver essa questão é você lembrar da fórmula da área do triângulo do triângulo circunscrito a um círculo né triângulo circunscrito ao círculo porque mediante essa fórmula eu consigo encontrar o raio vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui é o desenho o círculo está inscrito correto então o desenho seria mais ou menos isso daqui eu tenho aqui um círculo inscrito num triângulo isósceles aí que está o triângulo ABC padrão ESA né geralmente não dá a figura ABC então aqui 17 17 e aqui 16 como o triângulo é isósceles a altura também é mediana então aqui vai 8 para cada lado aí eu já tenho aqui o valor da altura né fazendo aqui o famoso Pitágoras né eu tenho o valor da altura mas aí a malandragem eu vou ser lembrado dos pitagóricos né esse daqui é o 17 8 e 15 ah Marcão não lembra aí faz o Pitágoras beleza aí o que que eu vou fazer aqui eu vou igualar né duas fórmulas da área tradicional qual é a fórmula tradicional base vezes a altura sobre 2 sim ou não eu poderia calcular a área dessa forma dessa forma base vezes a altura sobre 2 só que existe uma outra maneira de eu calcular essa área eu posso calcular a área né usando a seguinte fórmula área do triângulo circunscrito é igual ao semiperímetro vezes o raio aí fica fácil por quê olha só que interessante semiperímetro é somar e dividir né por 2 17 mais 17 34 34 mais 16 vai dar 50 né 50 dividido por 2 vai dar 25 acabou ó no talento pô pô vai dar 8 8 vezes 15 vai dar 120 só que eu já tenho o valor do semiperímetro qual é o valor do semiperímetro 25 caramba Marcão não acredito então vai ficar r é igual a 120 dividido por 25 simplificando vai dar 24 quintos olhando ali as opções gabarito letra brava marco o V da vitória e vai ser feliz pô papazinho gostoso né no talento também daria pra resolver essa questão através da semelhança de triângulos mas eu acho mais fácil você usar a área a ideia da área beleza então de novo ideia de inscrito circunscrito dá uma olhadinha nessa parte aquela parte de polígonos regulares apótema diagonal dá uma olhadinha nessa parte aí também que é importante beleza vamos lá gostaram dessa questão se você gostou grita eu coloca aí no bate-papo que essa revisão aí vale o ouro vamos lá família próxima questão na tela sublinhar para interpretar método 250 neles ó interpretou resolve vamos lá nas atividades de defesa civil é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremoto e sua magnitude e assim adotar medidas de contingência visando a redução de danos então blá 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 aqui da questão a escala de magnitude de momento mw mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que mw e mw se relacionam pela fórmula aí você já está vendo aqui a formulazinha nessa fórmula mw é o momento sísmico sabendo que um terremoto teve magnitude mw de 5,3 dina centímetro qual o valor do seu momento sísmico mw registrado no sismógrafo vamos lá família então de novo estamos diante aqui de uma função logarítmica legal estamos diante de uma função logarítmica e ele quer saber o momento sísmico que é o mw legal interpretou resolve você vai resolver cara tem que ter calma cabeça de gelo interpretou resolve aí vamos lá para resolver um probleminha de função você já sabe mantra mpp o que diz o mantra mpp função rima com substituição então eu tenho aqui a fórmula a fórmula a função é essa daqui mw é igual a menos 10.7 mais 2 terços de log de mo na base 10 mw eu coloco quanto 5,3 função rima com substituição então vai ficar aqui 5,3 é igual a menos 10.7 mais 2 terços do log aí é brincar vou jogar esse cara aqui para o outro lado vai trocar o sinal vai somar 5.3 mais 10.7 vai dar 16 vai ficar 16 é igual a 2 terços do valor do log aí qual é a malandragem aqui eu tenho que jogar o 3 para o outro lado ele está ali dividindo vai passar para o outro lado multiplicando 16 vezes 3 48 aí vai no talento aí vai ficar 2 que multiplica log de MO na base 10 agora o 2 está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo ó 48 dividido por 2 vai dar 24 vai ficar 24 é igual a log de MO na base 10 aí como é que eu saio daqui princípio da voltinha esse elevado a esse é igual a esse então MO vai ser igual a 10 elevado a 24 olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra C marca o V da vitória e vai ser feliz legal tudo lindo passamos aí para a próxima questão vamos lá sublinhar para interpretar método 250 neles primeiro interpreta depois resolve ah Marcão está ficando chato isso cara aí você está aprendendo matemática é assim é repetição quando está ficando chato é porque você está aprendendo vamos lá encontre o valor de K para que o resto da divisão de P de X por 2X menos 6 seja igual a 5 e marque a opção correta então analisando aqui é uma questãozinha de polinômios você já sabe que é uma questãozinha sobre polinômios e ele está querendo saber o valor do K ele quer saber o valor do K já interpretei aqui a questão interpretou resolve aí entra a segunda técnica então com a segunda técnica você vai aprender a forma correta de se resolver essa questãozinha de polinômio então para resolver esse probleminha de polinômio você vai ter que usar aqui o teorema do resto teorema do resto legal você vai ter que usar aqui o teorema do resto vamos lá aí tem um passo a passo primeira coisa você vai pegar o divisor que é esse binômio aqui e vai igualar a zero você vai encontrar a raiz então 2x menos 6 igual a zero 2x igual a 6 x igual a 6 sobre 3 x é igual a 2 legal aí qual é a parada qual é a parada x igual a 2 não né estou maluco x igual a 3 6 dividido por 2 que vai dar 3 perdão então x igual a 3 aí vamos lá você já sabe que p de 3 tem que ser igual a 5 né pelo teorema do resto você já sabe que p de 3 tem que ser igual a 5 aí ficou fácil o 3 não está no lugar do x então aonde tem x eu coloco 3 vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes k vezes 3 mais 2 então esse é o p de 3 só que isso daqui tem que ser igual a quanto a 5 um abraço né vai ficar 5 vezes 9 45 menos 4 vezes 3 vai dar menos 12 mais 2 igual a 5 47 menos 12k é igual a 5 menos 12k é igual a menos 42 menos com menos dá mais então vai ficar 42 sobre 12 simplificando aqui por 6 vai dar 7 meios então esse é o valor do k olhando ali as opções cabarito letra brava marco o V da vitória e vai ser feliz então família polinômios né dá uma olhadinha nas relações de girar briourofine né dá uma olhadinha briourofine né e essa parte aí né do teorema do resto se você ainda está com alguma dúvida beleza dá uma olhadinha que isso é muito importante legal então saímos do polinômio vamos lá engole o choro e simbora passamos para a próxima questão método MPP ó sublinhar para interpretar método 250 neles ó seja as retas RS né se as retas RS são perpendiculares e a equação de S é tal 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 o coeficiente angular MR da reta RE então vamos lá é uma questãozinha de geometria analítica é uma questãozinha de geometria analítica né retas perpendiculares retas paralelas sempre que ter né sempre que você se deparar com esse contexto dele falar aí de retas é um probleminha de geometria analítica tá interpretou resolve né eu já sei ali o contexto né e ele está querendo saber o coeficiente angular da reta R para encontrar esse coeficiente angular eu tenho que lembrar de uma propriedade eu tenho que lembrar de uma propriedade qual propriedade Marcão que o produto entre os coeficientes angulares da reta S e da reta R tem que ser igual a menos 1 tá ah Marcão por quê porque Deus quis cara tira os porquês da tua vida por isso que você não passa na prova você fica aí né hipnotizado que esses caras que ficam demonstrando um monte de coisa cara não precisa na prova ele não vai pedir para você demonstrar você não vai fazer a prova do ITA você não vai fazer a prova do IME você não vai fazer a prova do colégio naval né tudo depende né depende do referencial pô Marcão vou fazer o IME pô aí é outra parada pô vou fazer o ITA aí é outra parada vou fazer o colégio naval outra parada pô agora aqui cara questões objetivas não tem que ficar nessa de ficar ah o cara sabe muito o cara cara pelo amor de Deus papum tá papum tá então é isso tem que memorizar essa propriedade aqui aí o que eu vou fazer aqui eu vou isolar o Y ó 2Y mais X menos 2 é igual a 0 então pra descobrir o coeficiente angular da reta S eu vou isolar o Y então vai ficar 2Y igual a menos X mais 2 Y vai ser igual a menos X sobre 2 mais 1 né porque 2 dividido por 2 vai dar 1 coeficiente angular é esse carinha aqui que tá colado no X então o coeficiente angular da reta S é menos meio aí um abraço vai ficar menos meio vezes MR igual a menos 1 menos com menos vai dar mais né então vai ficar MR sobre 2 igual a 1 MR igual a 2 acabou então o coeficiente angular é 2 cabarito letra C marca o V da vitória e vai ser feliz então essa parte de geometria analítica também é importante né dá uma olhadinha na distância entre dois pontos ponto médio né a ESA gosta também de ponto médio né distância entre dois pontos a parte de cônicas tá é importante eu não coloquei nenhuma questão de cônica aqui porque abaixo dessa aula né preste atenção abaixo dessa aula eu vou deixar aqui algumas aulinhas gratuitas pra você assistir que já tá aqui no canal tá eu separei aqui algumas aulas né que são importantes né pra você assistir é bom você dar uma olhadinha nessas aulas então assim que você acabar o simulado né você fizer a revisão do simulado dessa revisão né do simulado não né tô maluco fazer né você acabar de fazer aqui a revisão final você assista né você tem que assistir essas aulas tá eu vou deixar aqui algumas aulas pra você assistir na descrição do vídeo beleza então assim que acabar assista essas aulas beleza vamos lá próxima questão né última questãozinha aí método dos 50 vamos lá pra cima sobre a para interpretar olha aí ó marque a opção que apresenta o quarto termo do binômio tal 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 então é uma questãozinha de binômio de Newton é uma questãozinha sobre o binômio de Newton né a gente tá esperando aí todo ano uma questão de binômio e uma questão de cônica pode ser que esse ano caia né e pra saber né pra resolver né interpretor resolve pra resolver você tem que lembrar né de uma formulazinha aí não tem jeito tem que memorizar a formulazinha é bem mecânico tá isso aqui é mecânico é fórmula então a fórmula pra você encontrar algum né qualquer termo né desse binômio é essa daqui ó tá aqui o binômio ó a menos b elevado a n aí você tem aqui a formulazinha t p mais 1 é igual a combinação de n pra p que multiplica menos b elevado a p vezes a elevado a n menos p então vamos lá é posição né é posicionamento mas vamos lá quem seria o p o p repete aí na sua casa é sempre um a menos né se ele tá querendo o décimo termo o p é o nove se ele tá querendo o oitavo termo o p é sete é sempre um a menos então como aqui ele tá querendo o quarto termo então o p ó o p vale 3 o p é sempre um a menos legal o n quem é o n o n é o expoente você já sabe o n é o expoente ó tá ali ó o n vale 5 o n é o expoente só tô separando ali os ingredientes pra facilitar a nossa vida legal o b o b é quanto o b o b é 5 não é isso o b é 5 esquece o sinal tá esquece o sinal só olha o número o b é 5 tá aqui ó o b é 5 vamos lá o a qual é o valor do a 3x acabou organização é tudo cara agora eu vou jogar ali na fórmula ó tp mais 1 ou seja 3 mais 1 vai dar quanto 4 t4 quarto termo vai ser igual combinação de 5 para 3 né binomial combinação mesma coisa tá vezes menos b ou seja vai ficar menos 5 elevado a p ou seja elevado a 3 vezes o a que é 3x elevado a n menos p n menos p ou seja 5 menos 3 vai dar 2 acabou cara vamos lá combinação de 5 para 3 ó 5 abre 3 5 4 3 abre o 3 divide por 3 3 vezes 2 vezes 1 facão pô 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 então combinação de 5 para 3 vai dar 10 então vou colocar aqui o 10 ó menos 5 elevado ao cubo vai dar menos 125 e 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado multiplicando aqui vai dar 10 vezes 125 vezes 9 vai dar deu chabum aqui no negócio 125 vezes 10 vezes 9 vai dar 11 250 vai dar menos 11 250 x ao quadrado olhando ali as opções gabarito letra bravo e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito que essa aula de revisão acabou é isso aí família então finalizamos aqui essa aula muito obrigado aí pela presença de todos espero de coração ter ajudado cara se essa revisão realmente te ajudou coloca aqui né nos comentários como essa aula te ajudou deixa aí o seu likezinho que isso é muito importante pra gente e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas aulas pra você assistir né que eu julgo também importante tá legal vai ter aqui uma aulinha de cônica né entre outras beleza por isso que eu não coloquei nada de cônica aqui porque tem uma aulinha aqui do Renato que ele arrebentou e essa aulinha vai te ajudar bastante legal então vai ficar aqui na descrição do vídeo beleza boa sorte vá e vença legal vá e vença e claro se você tá se preparando já pro próximo concurso da ESA vem estudar com a gente tá legal o Júnior tá colocando aí o link do curso tá pra você tem aqui também na descrição do vídeo e qualquer dúvida entre em contato com ele através do nosso WhatsApp que também tá aqui na descrição do vídeo beleza vá e vença legal vá e vença insista persista e não desista matemática aqui ó pra passar valeu família um abraço tamo junto valeu tchau tchau